Fala galera, aqui tá falando a Maria Euras e hoje tô aqui com o Vinícius no Rally Fully É ele que fala que é o zero Entendeu? Vai, bora Foi Um, dois, três e Vem, bora Divisão 3 Tu vai ganhar, eu? Não é? Eu É não, é não Só eu sim Tu aposta quanto? 200 mil reais Não, 200 não Tá duvidando quanto? Um real Não, tô duvidando Eu aposto um real Ou 300 Ou 50 mil 779 reais A minha cor é a vermelha com 30 Vem, não sabia qual é O meu voo é mais bonito Que os senhores É não Ah, tá vendo? Falou, irmãozinho Pegou o intro não, não foi? Sai daqui O que o cara fez comigo? Isso foi voar O que é zero Ou quer dizer zero Tu viu que o cara fez Tá na gravação Vai puxar isso no tubo Vai Foi esse cara aqui que me bateu Vou ver como foi treinado Mano, tá doidinho E aí, irmãozinho Falou, irmãozinho Não vale não Bom Você nem sequer bateu Mas eu ganhei Passar a tua cara Você vai ver Você vai ver Não sai Sai Um, dois, dez É só com ele Uma outra de noite Uma outra de noite Que dá pra perceber Que tem esta luzinha aqui Pronto O que é isso aí Mano Tu vai ver Quando tá Eu vou ficar olhando Naquela gravação direto Eu sou igual um foguete Aí vem Vum Vou ir com tudo Vão trovão Mas eu sou um fogu Sou um bebê Talvez você, sabia? Ah, trocou de carro Trocou de carro? Vem aqui Vai ficar rápido É lá de quem? Caraca O que ela tem Porra Eu vou descontar Como? Eu disse que ia descontar dele Nossa Ia Você me obrigou E apertou Me obrigou Ia Ia Não era isso Ia Atrás de mim, né? Ia Olha Vai, não vai passar a dor Para Eu fui uma manobra Eu fui Eu Eu Então você teve provas? Tenho Qual? Não sei Mano, você está lá atrás um, hein? Caraca Vou buscar um por um O cara está lá no final O cara está lá no final Tu está lá atrás um, hein? Ah, porque a da lei Ele está atrás Ah, porque se é bom Eu vou parar e passar aqui Um botão Você falou Eu posso tudo direto Nunca mais Tu está invisível Tá bom Deixa eu colocar aqui Porque é mais melhor Olha o Vum 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 Vamos passar alguém aí Tu ganhei isso Não Tu visse como eu ganhei Ah, não vale Se eu não tivesse levar aquele acidente Aí eu ganhei Ah, mas eu pudei Eu vou tirar Mas eu não sei Difícil Esse zon Ali foi o mais melhor Do que foi Foi Não, foi o mais melhor É mais melhor? Vai, conta Não, não Um, dois, três Não, vamos, não Não, é pior Vai, um, dois, três Sai Sai Um, dois, três Aí, garoto Pega pneu Esse pneu Bota o albinho O põe no carrinho O albinho pronto Eu vou com a roda desse aqui Não adianta Esperando os jogadores Claro Joga duros Tem que esperar Joga duros Sabe o pneu de neve É mais melhor? Porque o pneu de neve O pneu de neve É mais melhor Estou lá atrás Isso não vale Porque eu sou o carro mais melhor Por isso que tu está aqui É o quatro de jogadores Espera O não começou Ah, a gente não está jogando não Ah, mas deixa eu ver Vou matar esses carros Quem quer jogar comigo A mesa do carro só leva silêncio Quem quer jogar comigo Sou mágico Sou foda Tá bom Aqui tem alguém para atrapalhar Vai um Espera aí, espera aí Um, dois Um, dois, três Aí sim Aí sim Pega esse O meu dinheiro Tudo que eu ganhei Eu vou pagar o dinheiro Sabe o que vai ser mais melhor Por você Dito Eu ganhei tudo Eu ganhei Eu sou mais melhor Eu sou muito mais melhor Tô pra lá atrás Filha da mãe, tô atrás Pera aí Tô na frente Seu carro tá igual a meu Não, esse aqui é outro Agora eu sei o que eu posso fazer Não, caraca Caraca Minutagem O que você vai fazer Minutagem Pode fazer aí Seu vídeo de canal do Youtube Mano, eu fiz uma mintagem E daí? Mintou, mintou Por que o carro dele não freia Mas o meu freia Mano Mano, mano Olha que o outro é Tem Tu viz como eu fui? Amor, bateu o Ivan Ai, meu amarelinho Vai, Vinícius Te encontrei Eu não quero me empurrar Você não vai amar Passei 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 Não vai passar, mano Não vai parar de mim não 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 É que nem tremeu Não vai parar de mim não Não vai parar de mim não Olha eu Eu vou Vai eu Pegou 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 Por que tu tava... Vai não Passa aqui do meu lado Pra você ver Passa, passa aqui, vai Vai, eu quero ver Eu vou ir ganhar Vou ficar um por um Eita Para, para, para Olha para trás Não Olha para trás Passei 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 Eu não peguei nem Por um Eu não peguei nem Passei Qu beni Quanto tu tava dizendo Eu fucking Olá Passei Eu Tu não vai passar de mim não Eu Calma Passei Pra mim Passei Caramba Você não vai passar de mim não Eu Se é hago Es hoof Going Não Uma Passei, 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 já era, ganhei já, não, não começou direito que vai ganhar, passei, 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 passe Então o negócio é isso? Mano, eu fiz duas mitagens Porca toita Come torta Come toma Coma Mano Vai, três, dois, um Sai Um, dois, três Talvez saia Pinão de neve Será que tem pinão de neve? Caraca, hein? Mano, tem duas mitagens O que importa? Comitão Comitão em gola Comitão em coma Vou colocar física? Um, dois, três Vou colocar física? Hum Pega essa roda Pega essa roda Pega essa roda É só que eu consigo passar de vene Aí foi venezu Mano, uma peça do platé Eu fiz duas mitagens Mano, eu faço também Se eu quiser Tu vai ver Mano, pega esses vídeos Mano, pega essa parte do vídeo que eu fiz a mitagem E coloca aí no canal Só que eu fiz Também do bando da voadora que eu fiz E aí, tá atrás, hein? Tá, tinha uma casa mais maior do que o seu Mano, eu tô feliz de bater em mim Aí eu fui... Ah! 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 Caraca, tá todo mundo batendo Tô batendo Tô batendo? Tô batendo, batendo também aí no outro Tô batendo Uhul! 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 Tá tolamento Não sei pra saber Tô batendo Tô batendo Tô batendo Tô batendo Eu não sequer te bater Ah, eu não quero me recolar Olha só, olha o vencedor Olha o vencedor Olha o vencedor, olha o vencedor Ah, que malabrão Perdeu Com culpa de você me batendo Olha eu ali, é meu carro Ele bateu o cara Até tu me bateu Olha o tu, olha Deixa eu mudar aqui o meu carro Deixa o likezão aí Se inscreva-se no canal Que vim isso Tu ficou muito triste em postar vídeo Eu posto o vídeo direto Você me bateu Vou botar fichica Eu não vou jogar mais Ele não gosta de fichica não Não Por que você não gosta de fichica? Claro Eu sei O que? Eu sei Quem sabe então não precisa dizer Eu sei Tá com medo É igual a tu Esse aqui fica muito fio Vai Espera aí Espera aí Eu sei que Eu sabia Eu tava com fichica no reto Não tô brincando 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 Ele foi Ele foi Ele foi Travou Tá travando Tá travando Aí mãe Come bula E ainda bate Eu vejo você ganhar de junho sim Vai 3, 2, 1 Sai Pra que tem pinão de roda? Deixa eu mudar Eu vou colocar A vermelhinha Ótimo É Vai logo É Ficou mais bonitão Que do nosso Aqui Preto Você não sabe Minha minha goba Preferida Vemmel Com preto Vai logo Tudo vermelho Mano Meu Deus Me tase Me tase Mano Eu quero ver Naquele outro vídeo Que Eu fui de um voador Vai Um, dois, três Que eu fui um voador É Deixa, deixa, deixa Pega pneu Aqui Eu tô pegando O meu tomate Que eu já pego O pinho direto E é? É É É É É É É É É Eu não tô me canto Tô me canto Tô me canto Tô me canto Eu tô pesquisitando Mamo Aí Vinicius bateu em mim E é Ainda levou esse tempo Cadê Você me bateu Eu nem sei que eu ia te bater Mamo Eu tenho um carro Me bateu Eu peguei Uma voadora Eu fui jogada pra longe E tu me viu Ainda não foi Ah, dá pra ter de mim É Tô no teu ladinho Oi, eu tô trunfada Tô em tu Vai bate em mim Bate em mim Bate em mim Não vou bater Eu sei como é Tá, tá, tá Ah não, tu não é muito ruim É Dê que é bom 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 É isso Perdeu o Vinicius Mentira Perdeu o Vinicius Perdeu o Vinicius Perdeu Você frear? Não Tá legal É Não, tu diz Eu só fico Eu só fico apertar Eu só fico apertar Eu vou botar o Vinicius Todo o preto Se você faz Não, jamais Vamos fazer Você faz isso comigo Então eu vou freadinha Eu não posso esperar Eu sei freadinha Não Adeus Eu só era Não Eu não sei o que é da longe Ai, tu quer dizer que tu faz isso Não é Tu faz isso então Ganhou Para trás E agora eu piso o fundo Agora eu vou piso o fundo E eu vou tomar com a comida Eu vou pisar fundo Eu vou pisar fundo Eu vou pisar fundo Adoro Ah, meu Deus Outra pista Mas eu dessa hora eu perdi Mas só que Que tal gente correr com a lata Vem Essa pequenininha Este foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like Deixa o inscrever Se no canal Se ativa o sininho Tchau, galerinha Que alegria